A presidência solicita que os deputados façam seu registro no biométrico terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio da senhora Daniela Maria Altieri Pereira, arguindo-se a cota de PCDs prevista no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 91, aplica-se à execução dos contratos de terceirização da mão de obra nos órgãos públicos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.099, de 2021, do segundo turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que institui a carteira de identificação da pessoa com deficiência rara no âmbito do Estado. Antes, eu gostaria de fazer o registro da presença de nossos amigos aqui de Uberlândia, Roberto Carlos Pinto, vice-presidente do Compede de Minas Gerais, Hugo Pereira Goretti, conselheiro do Compede de Minas Gerais, Crefito IV, Márcio Meira Brandão, conselheiro do Compede, Crefito IV, Mislene Maria Lima Martins, assessora técnica de diretoria de políticos para pessoas com deficiência, CDS. Muito obrigado à presença de vocês. Então, o projeto de lei nº 3.099, de 2021, segundo turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que institui a carteira de identificação de pessoa com deficiência com doença rara no âmbito do Estado. Indago ao relator, deputado grego da Fundação, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado grego. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3.099, barra 2021, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Projeto que institui a carteira de identificação da pessoa com doença rara, CI-PDR, no âmbito do Estado, a proposição em análise visa instituir no Estado a carteira de identificação de pessoas com doenças raras para promover a atenção integral dessas pessoas mediante o atendimento prioritário e facilidade de acesso a serviços públicos e privados, em especial aos de saúde, educação e assistência social. Quanto à proposição em comento, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria e somos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido no primeiro turno. redação do vencido dispõe sobre a inclusão na carteira de identidade ou em outro documento de identificação pessoal de informações sobre deficiência, doença grave ou outra condição incapacitante ou limitante de cada pessoa em caráter permanente. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, serão incluídas na carteira de identidade ou em outro documento de identificação pessoal emitido por órgão estadual competente a requerimento do titular do documento ou do seu representante legal informações sobre deficiências, doença grave ou outra condição incapacitante ou limitante de caráter permanente na forma de regulamento. Parágrafo único. A inclusão das informações a que se refere o CAPT fica condicionada a sua comprovação junto ao órgão estadual competente na forma de regulamento. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que tenho como relato, devolvo, caso não haja nenhuma discordância e todos permaneçam como estão, dou por aprovado o relatório e passo a palavra ao nosso presidente. Em discussão, aparecer? Para discutir, presidente? Pois não, deputado. Quero só aqui agradecer ao deputado Grego pelo parecer, aqui pelo relatório, e dizer da importância que é esse projeto instituindo aqui na carteira de identificação, de identidade, essa caracterização que traz na carteira de identidade ou outro documento de identificação pessoal, as informações sobre a deficiência ou doença grave ou outra condição incapacitante ou limitante de caráter permanente. Isso facilita muito, uma vez que nós já temos um projeto de lei nacional, que a carteira de identidade já traz aqueles que são doadores de órgãos, ali já está escrito num caso específico ou numa fatalidade, já fica demonstrado o interesse da pessoa de doar os órgãos. E por que não, apesar de tantas carteiras que nós temos, aqui mesmo nós lutamos tanto pela CIPTEA, que é a carteira, deputado Grego, deputado Maurício, deputado Enes, nós lutamos tanto aqui para implementar em Minas Gerais a CIPTEA, que é a carteira do autista. É importante ter essas carteiras específicas, mas ter na identidade, que é um documento padronizado no Brasil e no mundo inteiro. Você ter padronizado na carteira de identidade facilita muito a vida das pessoas com deficiência para buscarem ali os seus direitos, ao buscar um ônibus, por exemplo. Quantas dificuldades nós temos? Tivemos audiência pública aqui, Carlos Alberto, audiências da gente falando daquela carteira emitida pelas empresas de ônibus, do passe livre, que a pessoa tem que ir lá com laudo, num guichê, muitas vezes é questionado esse laudo, se ele chega com a sua carteira de identidade já constando ali a doença que ele tem, acabou, ele não precisa, deputado Grego, levar um laudo, renovar laudo, já está ali, é definitivo, enquanto a carteira de identidade tem sua validade, ele vai estar ali com os direitos garantidos. Então fica mais fácil para o dia a dia nosso, facilita a pessoa não ter que levar aquele tanto de documento, uma carteira específica. Então esse projeto está aqui, foi concluído então com o parecer do nosso deputado, e nós agradecemos aqui a comissão para que ele possa tramitar aqui, ir a plenário e em breve estar lá no governo e nós vamos fazer uma força tarefa para o nosso governador Romeu Zema sancionar, como foi feito com outros projetos de nossa autoria, sancionado pelo governador, reconhecendo também o governo, reconhecendo a importância desses projetos. Então eu peço aqui o apoio dessa comissão, que sempre foi um apoio incondicional aos projetos importantes e que a gente possa dar esse encaminhamento a esse projeto tão importante que vai facilitar a vida das pessoas com deficiência. Parabenizo o professor Wendel por esse projeto tão importante, continuando aqui a discussão, e parabenizo o relatório do deputado Grego. Queria dizer, deputado Wendel, que nós já votamos a nossa comissão, o atestado, o laudo médico, assim como a deficiência é definitiva, o laudo médico tem que ser definitivo também. Não precisa pegar um laudo médico a cada seis meses, um mês ou dois meses. Pessoa com deficiência vence o atestado, ele tem que ir lá buscar no médico, tem às vezes pagar o médico dificuldade, mas ele tem direito a um sim de passe ou outros direitos que ele teria. Então o laudo também se tornou agora definitivo. Então você fez um laudo médico, ele vale para o resto da vida. Encerra-se a discussão, em votação o parecer, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 4.079, 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que caracteriza como infração administrativa e discriminação contra pessoas com deficiência no âmbito do Estado, institui penalidades e dá outras providências. Indago ao relator, deputado Enes Cândido, se está em condições de demitir o seu parecer. Estou sim, seu presidente. Com a palavra, deputado Enes Cândido. Aparecer para primeiro turno do Projeto de lei nº 4.079, 2022. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o Projeto de lei nº 4.079, 2022, caracteriza como infração administrativa e discriminação contra pessoas com deficiência no âmbito do Estado, institui penalidades e dá outras providências. Por guardar a semelhança de objeto, foram anexadas as proposições nos termos do artigo segundo, não, do inciso segundo, do artigo 173 do Regimento Interno, do Projeto de lei nº 33, de 2023, do deputado Cristiano Silveira, o Projeto de lei nº 164, de 2023, do deputado doutor Jean Freire e do Projeto de lei nº 467, de 2023, do deputado Tiago Cota. Esse Projeto de lei tem com análise e visa caracterizar como infração administrativa e discriminação contra pessoas com deficiência no Estado, com medida por pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos. A proposição também caracteriza discriminação contra pessoas com deficiência como qualquer forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha por propósito ou efeito de impedimento, o prejuízo ou a anulação do reconhecimento do exercício dos direitos da pessoa com deficiência. A conclusão é que, diante do exposto, nós opinamos pela aprovação em primeiro turno do Projeto de lei nº 4.079, de 2023, na forma de substitutivo nº 1, seguindo a Comissão de Constituição e Justiça. Segue a leitura do parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado... Zé Guilherme. Excelentivo, Sr. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, do Regimento Interno, seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais, DPMG, do Ministério Público Federal, Ministério Público Federal em Belo Horizonte, e ao Ministério Público de Minas Gerais. Pedido de providências para apuração dos fatos noticiados em relação ao cancelamento coletivo de planos de saúde de pessoas acometidas por TEA e doenças raras por parte da operadora a mil, em descumprimento às resoluções normativas ANS nº 465-2021 e 557-2022. Sala das Comissões, 16 de maio de 2024. Deputado Zé Guilherme. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. Obrigado. Obrigado.